O convênio é super importante, principalmente no que tange às atividades de ensino, pesquisa e principalmente às atividades de extensão, que estão voltadas diretamente à nossa comunidade local e regional e, mais importante ainda, a gente ter a possibilidade de expandirmos oportunidades tanto para os nossos estudantes quanto para os nossos servidores, docentes e técnico-administrativos no que diz respeito a ações e possibilidades em conjunto de se desenvolver uma série de atividades. Duas universidades de Latinoamérica que apostam à extensão. Sim, duas universidades da América Latina que apostam, investem e acreditam, principalmente, que as atividades de extensão são super importantes porque envolvem a nossa comunidade. de fato é o momento e a oportunidade da gente dar o retorno para a nossa sociedade de tudo o que é desenvolvido numa universidade pública.